E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo. E eu tô aqui com mais um tutorial, né? Que tem muita gente aí migrando pro Endor 10. Então, você vem aqui no disco local C e logo após que você faz sua atualização, que você migra aí pro Endor 10, ele vai criar uma pasta aqui chamada Windows Old, ou seja, Windows Antigo. Essa pasta aqui vai conter mais ou menos de 15 a 20 GB, o que isso ocorre que ele vai tomar espaço aí no seu disco local C. Então, pra vocês minimizar isso, você vem aqui no meu computador, disco local C e clica com o botão direito aí do seu mouse, propriedades e vem aqui, limpeza em disco. O procedimento vai demorar um pouco, é só você esperar. Logo após ele vai abrir esse diálogo aqui e vocês vão notar aqui que não vai ter aqui nenhum nome aqui falando sobre versão antiga do Windows. Então, vocês viram aqui, limpeza de arquivo do sistema. Ele vai começar aqui outro procedimento. Vocês esperam aí. Então, terminado aqui, mais uma vez, vocês vão descer aqui, vocês vão notar aqui, que ele agora apareceu aqui, instalações anteriores do Windows. Então, só você apertar OK aqui, vai aparecer aqui, vocês podem apertar aqui, excluir tranquilo. Esperar mais uma vez, a ação de vocês vai ser um pouco demorada, porque eu já fiz o procedimento. Então, acabou aqui, vocês dão OK. Podem notar aí que o espaço de vocês, ele aumentou bastante aí, devido a ter muitos arquivos lá no Windows Old. Não vai estar mais lá, o tanto de arquivo que estava. Vai ter o 877kbyte, ou talvez menos. E outras versões do Windows aí, pessoal, tem essa pasta aqui também, tá? Ele vai deletar, você faz o procedimento, ele vai deletar. Já o Windows 10, ele vai utilizar esse arquivo aqui, porque tem uns arquivos aí que ele ainda vai utilizar para os updates. Então, você gostou aí desse vídeo, deixe sua avaliação, compartilhe aí o vídeo. E valeu, muito obrigado por assistir, e até mais.